Baby, do me afraid, you just follow my way, tonight we will fight together Oi minha gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô falando pra vocês aqui que eu tô assim Então, ó, já vou esclarecer tudo, já vou dizer que ó, desde já Só por isso aqui que eu tô morrendo de sono, mas vou gravar Vou mostrar pra vocês aqui um conteúdo bem legal Uma coisa que eu vou fazer e eu vou compartilhar com vocês Então desde já, ó, avalia o vídeo clicando em gostei Inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificação Pra ficar podendo isso tudo e interage bastante aí pro YouTube Sempre tá te notificando dos vídeos, tá bom? Tô assim, ó, caído, tô com essa make maravilhosa Que eu tô com dó de tirar, vou até parar aqui pra fazer o print Enfim, foi Como vocês sabem, eu geralmente, essa hora da noite, assim Eu tô sempre maquiada, assim, quando eu tô gravando, né? Eu passo o dia inteiro gravando e aí o que acontece mesmo é que É que eu tenho essa minha rotina com a pele de noite Porque só de noite que eu vou ter esse processo de maquiagem Porque geralmente até de noite eu tô gravando um vídeo, né? E aí eu sempre tenho essa rotina, né? De usar produtos, de tirar maquiagem, de limpar e tal e tal Falando nisso, hoje eu até vou testar algumas coisas com vocês Algumas coisas não, acho que só um produto, os outros eu já tô testando Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês uma rotina detox, uma rotina de cuidar, uma rotina de limpeza com a minha pele Vocês sempre me perguntam, vamos, quais os produtos que eu tô usando na pele? Eu acho tua pele muito boa, o que você usa e tal e tal Vou mostrar umas coisinhas novas que eu tô usando, vou mostrar coisas antigas que eu tô usando Enfim, vou mostrar esse processo de tirar make, de limpar a pele, de hidratar a pele De deixar a pele bem okzinha e no estilo bem realzão, que a gente ama, né menino? Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo, simbora? Então gente, vamos lá, ó Femos uma pessoa aqui, ó, caída, né? Uma pessoa deitada, né? A pessoa já tá acabada de som, assim como eu estou E aí o que vai acontecer é, ó, a gente entra no banheiro aqui A primeira coisa que eu vou fazer, gente, é basicamente uma coisa que eu amo fazer Que é, menina, olha aqui, olha bem pra esse olho Esse olho tá muito bonito, né? Eu tô com dó de tirar Ó, essa make ficou muito bonita hoje Vou retirar o... Gente, isso é libertador, meu Deus Ai, que coisa boa Parece que... Ai! Doeu, hein? Doeu muito Ai! E agora a gente vai retirar tudo aqui, né? Vamos aplicar tudo que é de produto, vou mostrar aqui pra vocês E aí eu vou fazendo, gente, vou mostrar pra vocês basicamente como é que eu faço Às vezes não tem uma ordem, às vezes eu uso a primeira coisa, depois eu uso a outra e tal Mas não tem uma ordem certinha, não Eu sei que a gente precisa mesmo é deixar esse rosto limpíssimo Porque vocês sabem que eu uso muita maquiagem Porque eu gravo sempre vídeo, eu tô sempre fazendo foto, enfim Hoje, agora é... Que hora é agora, amor? Dois horas da manhã Ó, agora é dois horas da manhã Amanhã, obviamente, vou acordar e vou fazer uma make Preciso fazer umas fotos Eu acho que eu vou até ainda gravar amanhã Então é essa correria E se você não tiver cuidado com a pele Ela vai encher de espinha A minha, né? Minha pele é oleosa E ela enche de espinha E aí não dá certo Então por isso que a gente precisa cuidar Então vamos lá a retirar essa make comigo? Bora! Primeira coisa que eu faço, ó Venci os demaquilantes Eu amo esse vencinho aqui É alchêmia que chama Eu amo ele, adoro esse vencinho Adoro mesmo Primeira coisa que eu vou fazer É retirar tudo O grosso Tá lá nisso, ó É o último que me resta Queria eu comprar outro Mas vou ter que comprar dos normais mesmo Porque aqui na minha cidade não tem essa marca São um dos lencinhos melhores que eu já usei, gente Eles vendem na Renner, se eu não me engano Vamos lá, ó Começo tirando o grosso da make Hoje eu fiz uma make bem boa E ó, a primeira coisa que eu vou retirar é a pele Nunca comece a retirar o pretão não, viu? Você começa a do olho Você passa pra cara Você vai ficar tudo preto Eu sempre faço esse processo no banheiro Por isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, tá? Ó, o lencinho já tá ficando na situação Precária Pescoço Porque eu sempre passo base no pescoço Pra... Pra... Como é que fala, mano? Pra... Pra uniformizar o rosto com o pescoço Ô, meu Deus Uniformizar Essa era a palavra Depois que eu tiro tudo Já vem, ó Pá Já vem pro olho Hoje eu usei delineador Já tinha um tempo que eu não usava E esse delineador Vou contar pra vocês É muito difícil sair Eu sempre gosto de ir dando voltinhas no olho Pra ir soltando E por fim de tudo Eu sempre tiro o batom Esse batom é bem difícil de tirar Prefiro assim Não gosto de batom que sai muito fácil Então é melhor O grosso foi retirado Surge demais Olha as vezes que fica Quando a make é muito pesada Eu preciso usar até dois hoje Nem que eu quisesse eu não ia usar Porque o negócio acaba Jogar fora E aí, gente? O primeiro passo que eu vou fazer aqui De lavar No quesito de lavar É esfoliar a minha pele Vou contar pra vocês Que geralmente eu uso esse daqui Que é o Rapid Clear Um esfoliante Anticravos Da Neutrodina Mas eu tô testando esse daqui Desde ontem Que é o Hidraderme Esfoliante De maracujá Pra corpo e rosto Ele é muito, muito bom Muito bom mesmo Eu não faço Essa técnica De esfoliar o rosto Todos os dias Eu faço geralmente Duas vezes por semana E eu acho muito bom Tá? E outra coisa, menina Eu esqueci de tirar a sobrancelha Agora que eu vi Eu me esqueci Eu acho que ela vai sair Mesmo na lava Acho que eu esqueci dela Então ela vai ficar aqui mesmo E aí Vamos esfoliar a pele Com esse bonitinho aqui Eu amo maracujá Então não deu outra, né? Olha aqui como ele é, gente Bem liguentinho Mesmo assim E aí, ó Vamos esfoliar Do jeito que vocês sabem, né? Nariz é o que mais Eu gosto de esfoliar É bom esfoliar Porque a gente se maquia Ou vai ficando meio, sabe? Vai ficar com resíduo e tal Então é bom Só não precisa esfoliar Todos os dias Enxágua Eu nem cheguei a ler o modo de usar Mas, né? É uma coisa meio lógica E vamos retirar Uh! Que coisa boa Esfoliei Ok Está tudo ok O preto da máscara O preto das coisas Está aqui Está aqui nessa olheira, não E aí, o que eu vou fazer, gente? O sabonete que eu costumo usar, geralmente É esse sabonete aqui É o Actin O sabonete líquido Para pele oleosa Controla a oleosidade E tal e tal Eu uso muito esse sabonete É o meu sabonete da vida Mas esse daqui É um sabonete líquido e esfoliante Então, obviamente O nosso rosto já está limpo Então eu acho Que eu não vou usar esse sabonete aqui Mas estejam sabendo Que é o sabonete da vida É esse aqui, tá? Esse bichinho aqui mesmo De lavar o rosto Acho que foi isso Uma parte do banheiro foi, né? Agora, gente A gente vai para outra etapa Que é a etapa de retirar Assim, real a maquiagem Eu sempre faço isso Para garantir Que é usar a água micelar Essa água micelar da Bioderma Vocês já viram eu falando dela E aí, hoje eu vou utilizar o algodão Odeio Odeio Usar água micelar com algodão Eu gosto de disquinho Odeio algodão Mas aí, eu acabei que eu perdi meus disquinhos Os que eu tinha em vista acabaram E os que eu tenho se perdeu E a gente vai usar o algodão Agora a gente vai limpar real esse rosto aqui Comece da mesma forma Primeiro pele Sempre sai um resíduo, gente Por mais que a gente lave muito bem Vamos para o olho A mesma coisa Movimentos circulares É muito bom, né? Quando a gente passa o dia Que maquiagem Que a gente tira Meu Deus, para mim É a sensação de limpeza melhor Agora eu vou testar junto com vocês Uma máscara de argila pura Que é essa máscara aqui da L'Oreal Eu nunca cheguei a utilizar ela Eu sempre falo que vou usar ela E aí acaba que o dia é corrido E eu nunca consigo usar Mas hoje eu vou usar ela junto com vocês É o único produto que eu ainda não usei Passa em tudo, né? Como é? Ai, meu Deus, socorro É estranho, gente Esse negócio é arte Eu vou deixar agir Como ela pede Ela pede que deixe agir Dez a quinze minutos Acho que é o tempo da máscara secar E aí eu lavo o rosto E volto aqui Para continuar com vocês Beleza? Amor Vem cá Fala, meu Deus Eu não posso rir Pegou a tinta da parede E passou na cara Se assustou? Tá na cor da parede Eu não tô linda, não? Tô demais Tô muito doido Perfeito Olha como é que eu tô aqui, ó Passou-se o tempo E aí ela seca toda A cara fica toda aqui puxada Que você não pode me falar E aí eu vou enchar ela normalmente E aí eu volto aqui Para a gente finalizar esses cuidadosos com a pele Tá bom? Prontinho, gente Ó Rosto lavado Enxuga rapidinho aqui Enxuga de boa Bem, né? Para não ficar O rosto não ficar irritado Porque a gente usou muita coisa hoje E aí, gente? A última coisa que eu faço Eu já tô aqui Já sentada na cama mesmo O jeito de dormir É usar a minha água termal Ó Às vezes eu uso hidratante Mas não é sempre Porque meu rosto é oleoso Então eu não gosto muito de hidratar Eu só hidrato quando precisa E no mais eu hidrato com água termal Porque a gente sabe que a água termal é hidrata Então eu uso essa daqui Que é a da La Roche-Posay Que eu sempre mostro para vocês Ela já tá no finzinho Mas graças a Deus Já tem outra ali Porque eu acho que acalma a pele Porque já passou tanta coisa A pele ficou meio, né? Agoniada E aí eu dou uma borrifadinha de boa aqui Ai, adoro E a última coisa que eu faço Que eu tô tendo esse costume de fazer É aplicar um creminho para olheiras Eu geralmente aplico esse creme aqui Eu não sei onde ele anda Mas qual coisa eu vou colocar a foto dele aqui Mas eu recebi um da Profuse Profuse? Não sei explicar com o meu nome Que é esse daqui Que é o Clar Olhos Correct Color Que é um gel creme clareador Já usei ele acho que umas duas vezes Até no Júnior Gostei Gostou? E eu tô gostando de testar ele, gente Eu já achei que ele é bem bom, tá? Tô tentando ter essa rotina De ficar usando ele Comecei a usar agora E aí eu vou ter essa rotina E no mais eu conto pra vocês depois, tá bom? Vou aplicar aqui na olheira Eu aplico ao redor do olho Eu aplico até na pálpebra Pra dar uma clareada Porque a minha pele é muito boa Muito boa Eu só tenho mesmo Essa questão de olheiras Mas na época eu não durmo, olha Tem umas bolsinhas Olha, ele é essa corzinha aqui, ó E aí eu vou aplicando aqui, ó Na olheira Uma quantidade generosa Ela já começa a dar uma ardorzinha Como eu falei, aplico também na pálpebra E é isso, gente Aí já dá uma secadinha a mais Mas aí no caso ele fica uma camadinha mesmo E aí você dorme E ele fica agindo Quando é pela manhã, né? Quando eu acordar Eu lavo o rosto Com sabonete e líquido E fica tudo ok Minha cama Então é isso, gente Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa intimidade aqui à noite Desse vídeo Da minha rotina De cuidados com a pele Que vocês peguem algumas diquinhas Algumas dicas de produto também Comenta aqui embaixo Como é a tua rotina Como é que tu cuida da tua pele Com as produtos que tu gosta Comenta tudo pra mim Que eu vou gostar de saber Tá bom? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau